Morena Bela Cintura Você é meu avião Morena Bela Cintura de Violão Eu gosto de você, eu quero seu coração Morena Bela Cintura de Violão Eu sou seu passageiro e você é meu avião Lá na rua que eu moro, eu vejo ela passar Meu coração fica triste, com vontade de lhe amar Já não sei mais o que faço pra manter essa paixão Quero ser seu inquilino, mora no seu coração Morena Bela Cintura de Violão Eu gosto de você, eu quero seu coração Morena Bela Cintura de Violão Eu sou seu passageiro e você é meu avião Morena Bela Cintura de Violão Eu gosto de você, eu quero seu coração Morena Bela Cintura de Violão Eu sou seu passageiro e você é meu avião Quando amanhece o dia, vejo ela no portão Penteando os cabelos, para ir comprar o pão Ela me olha sorrindo, com a cena eu digo assim Você é a flor mais linda que falta no meu jardim Morena, bela, cintura de violão, eu gosto de você, eu quero seu coração Morena, bela, cintura de violão, eu sou seu passageiro e você é meu avião Morena, bela, cintura de violão, eu gosto de você, eu quero seu coração Olha na bela cintura de violão